Rafael Silva, antes de chamar essa matéria, vem aqui comigo. Eu vi a nota aí, tá dizendo assim ó, o lobo Guará se recupera, né, lá com os veterinários. Então, é em dose dupla. O Rafael Silva, eu coloquei o apelido dele de Lobinho Guará, que ele tá na nota de 200, e aí tá recuperando. E você também tá recuperadão também, Rafael. A hora que você falou Rafael Silva recupera, eu falei, gente, mas eu tô recuperando mesmo. Ontem, ontem eu encontrei uma pessoa, ela falou assim, nossa, o Rafael voltou, ele tá tão, assim, elegante, mais bonito, tá vendo? Tá vendo, Rafael? Olha, você ganhou moral, você ganhou moral. É forte, e forte. Ah, tudo. E forte. Demir, perdi oito quilos. Oito? Oito quilos. Então, eu sei aonde eles estão. Foram todos pra você. É isso aí, então estão comigo. Olha só, Lobo Guará está reagindo bem ao tratamento após ser atropelado da região. Conta essa história aí, Rafael. Vamos lá, Demir, olha só, esse caso aí, esse Lobo Guará foi encontrado por um policial lá em Espírito Santo do Dourado. Segundo informações desse policial da Polícia Militar do Meio Ambiente, foi um soldado Campos que localizou o Lobo Guará. Ele tava caído na beira da rodovia, lá na AMG 1535, e tava com ferimentos no rosto. Ele foi levado para uma clínica veterinária, segundo a polícia, ele pode ter sido vítima de atropelamento. Ele tá reagindo bem ao tratamento e já deve ser liberado aí, solto, já nos próximos dias, viu, Demir?